Vocação, és tu Senhor, dá-me chamar Existem três palavrinhas que são super importantes na cultura vocacional. Quais seriam elas? A primeira palavrinha é continuamente falar. É o marketing, é mostrar o papel do padre em evidência. Falar, fale continuamente sobre o sacerdócio. A segunda palavrinha é rezar. É necessário pedir ao Senhor da Messe que mande operários para a Messe. E a terceira palavrinha é convidar. Convide qualquer pessoa, desde que tenha as condições necessárias, para que possa ser um sacerdote, um religioso ou uma religiosa. Essas três palavras são muito importantes. E os frutos nós os temos muito logo. Deus é muito bondoso para conosco.